E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Bavoz novamente, tô aí com mais um vídeo aqui de Mass Effect Andromeda, voltando aí depois do lançamento do jogo, vou começar aí depois daqueles dois vídeos que eu fiz, começar e continuar, na verdade, o walkthrough aí, né gente? A gente tá aqui na Nexus, a gente pegou algumas missõezinhas, esse vídeo aqui eu vou fazer algumas missões aí, eu vou ver como é que eu faço aqui dentro da Nexus mesmo, conversar com a galera e depois a gente vai pro campo de batalha, beleza gente? Vamos ver o que tem aqui primeiramente, fale com onde eu tô, tá, eu lembro que tinha uma paradinha aqui que eu tinha olhado, deixa eu ver aqui, vamos ver se tem alguma missãozinha por aqui, ninguém quer falar nada comigo aqui, opa, tem coisinha aqui, beleza, cadê o que mais aqui tem, opa, datapad, eu vou ler aqui e quando vocês quiserem pause o vídeo aí, beleza? Quer dizer que o Tammin, ele tem um probleminha aí com os Krogans. sim, eu sei, a gente tem um problema, se eu funcionam, tudo bem, eu não... There you are Hope the others haven't been giving you a hard time There's a lot that needs doing At least with the Hyperion hooked up and feeding us power My team and I can get more work done I notice there aren't a lot of Krogan around You haven't spoken to number 8 yet, have you? Number 8? Tan Ask him why most of my people left He'll have opinions I can tell you this much When the mutiny happened, a deal was made My clan were supposed to settle matters And in return, get more say in the initiative Why do you call Tan 8? Because he was 8th in line to take over the Andromeda Initiative I like to remind him of that now and then Keep him humble Did the deal go through? The clan held up their part But Tan had a meltdown when he found out we wanted more say around here Then Addison's assistant, Spender Pretended he never made the deal in the first place It was a mess But I don't blame my people for walking out We're done being used With your clan gone, why did you stay? It's complicated The station and my clan both need me here What sort of problems have you seen on the Nexus? Situations gone to shit pretty much sums it up There's ARCs missing Some idiots tried to mutiny and take over Then more idiots offended my clan, so they left And to top it all off The founder of the Initiative, Jeanne Garson, was killed What happened to Jeanne Garson? Killed in the Scourge disaster Her and a bunch of the other leaders Tan might know more And I thought the Hyperion had it bad when we arrived Anything else? The outposts aren't happening Because we don't have resources or people So Addison's more uptight than ever And let's not forget how badly the station was damaged on arrival But that's a detail, according to some My team and I are repairing what we can If we don't get materials soon, things will go downhill Fast When we left the Milky Way, the Krogan were still dealing with the Genophage Right The Genophage A little gift to our people from the Salarians thousands of years ago That sterility virus they infected us with left most of our children stillborn Only one in a thousand survive No wonder your people have such a problem with Salarians Some wounds never heal Not that my ancestors didn't provoke it They did try to conquer the galaxy The Salarians were forced to respond And it's not fair to blame it all on them, either The Salarians developed the virus, but it was the Turians who deployed it I'm hoping that's all in the past Plenty of blame to go around, but Andromeda is about new beginnings My people need that more than most What about the Krogan here in Andromeda? There's no cure for it But my clan was starting to show a mutation against the virus A natural defense During the trip to get here, Krogan underwent gene therapies to enhance the mutation while we were in stasis So you used those 600 years to your advantage Gave the adaptation more time to develop Yeah It's still early, but I think we made a dent Our scientists say we've improved viability to almost 4%, which is a lot better than what we had Beyond all the statistics, it means more Krogan children will live It's the only way my people have a future out here What kind of work do you do as superintendent? I was part of the team that originally designed and built this place I keep the station functional, or as functional as possible Considerando Nothing more for now Try not to die out there Bem, a gente deu pra trocar uma ideia aí com o Cash aí Cara bacana, velho O cara... Acho que é um Krogan de boa, eu acho Eu gostei dele, assim É... Só vamos ver aqui O Krogan do Dr. Tam Cadê ele? Vou falar com ele aqui Opa O que que tá rolando aqui? O Krogan do Dr. Tam I guess it is entitled to her opinion And mine overrules hers Does she know that? I oversee the entire initiative And I have decided to give you a chance to prove yourself To that end, the Scourge dealt as a serious blow Whatever it is, our scientists theorize it's not natural An artificial energy cloud? It wasn't here when we left the Milky Way Yet it rendered all the golden worlds unlivable Then there's the aliens you ran into The Ket They're obsessed with alien structures we found scattered around the cluster They'll do anything to prevent others from accessing them It seems murder isn't exclusive to the Milky Way And now the challenge is to settle a world in spite of all that This one here Eos How? You need to increase the viability of the planet so we can establish an outpost Then we can bring more colonists out of stasis The more colonists we have, the more resources we can gather to support the Nexus Everything depends on it There are six worlds we hope to settle Okay But you said every planet you found is unlivable So, how do I... A good Pathfinder would relish the challenge of solving it Right, I think I should go check on things And if I fail, I guess it's no sweat off your back, right? You'll just look for another Pathfinder? Placing bets on people is part of my job Some of them pay off Others... What do you know about the early days of the Initiative? As most everyone knows, Jean Garson's vision made it happen She was an entrepreneur on Earth Wealthy Young for a human Garson had the idea for the Initiative in the early 2170s, I believe Many thought leaving the Milky Way was impossible But she persevered And as with most great ideas, the doubters were wrong Why do you think most people came? There are thousands of reasons One for every colonist here What does any pilgrim seek? Usually, happiness Finding the thing that eludes them The thing to fulfill them While we cannot promise they will find it We can facilitate the search It looks like a melting pot around here The Nexus is home to several Initiative species Many came ahead of the Arcs The hope is that this station will one day serve as the governing body in Andromeda Though I'm not sure what they were thinking, lumping Krogan into the mix As a Salarian, my kind tend to have a low opinion of them Nothing I've seen here has changed that What do I need to consider in making a planet viable? Assuming the planet supports life, an outpost is critical People like a roof over their heads And you'll want to eliminate any hostile threats Whether that's the Ket or other terrors lurking in Helios Colonists being murdered on site can be discouraging Also, scouting and mapping terrain is a priority for any Pathfinder And don't forget forward stations You'll want those What can you tell me about forward stations? I was afraid you'd ask It's mostly what the engineers tell me A forward station allows mining, equipment repairs, and resupply for field teams I mean, who wouldn't want that? But seeing as how every colonization effort has failed It's just theory at the moment You get to test it out, Ryder Any more information you can give me on the missing Arcs? No, and that is the distressing part The Asari, Turian, and Salarian Arcs are completely unaccounted for If they're the same problems with the Scourge that we did I fear the worst Should you find any clues, please investigate Without the other Arcs, the promise of the Initiative can never be fulfilled Are there any other Arcs we should expect? We had hoped Quarians would be part of the first wave But before departure in 2185 We got word they had technical problems with their ship It seems they're also bringing along Drell, Hanar, and other species as well Managing all of their biological needs caused complications We won't see them for some time to come Just point me to my ship and I'll be out of here They're prepping it now in the docking bay The coordinates for Eos will be in the computer And when you have a moment, we should discuss the missing Arcs I was wondering about that Something wrong? Ryder, you can see me and Sam on the Hyperion Your implant needs attention And we need to discuss a matter of confidence No, I'm fine There, you can see me and Sam on the Hyperion E esse vírus que ataca os Krogan, as famous Krogan Pra elas não conseguirem produzir Kroguinhos saudáveis Ele foi aperfeiçoando, quer dizer Os Krogan estão começando a reagir a essa merda que os salarians fizeram Então vamos olhar mais esse cara aqui Vamos brincar um pouquinho mais aqui O Krogan, o Krogan, o Krogan O Krogan, o Krogan, o Krogan O Krogan, o Krogan, o Krogan, o Krogan, o Krogan Sim, eu acho. Espera. É isso aí? Você não pode ser envolvido nisso. Você não está até aqui durante a mutação. Você poderia, se você tiver tempo? Talvez você possa me ajudar. Se eles começarem a atingir o sistema crítico. Ok. O que eu posso fazer? Se você puder escanar os outros paneles, enquanto eu fixe isso, isso realmente ajuda. Eu enviou os locais para o Omnitool. Só me enviar os dados quando você está pronto. Ok. Opa. Acho que... Opa, está ali em cima. Opa, está ali em cima. Só ajudar esse camarada aqui, gente. A gente já está indo, tá? Preocupa não. Opa. Aqui. Ok. Esse panel está funcionando. Sem mais dados, eu não posso determinar se isso é uma funcionária normal, ou um sabotagem. Ok. Eu vou desistir o poder para o panel, até que Raj possa ver. Vamos ver o que tem aqui para nós. Aqui, garoto. Opa. 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 A partir da fronteira Conseguidas. Nós temos espero. Opa. Talvez você pudesse do nada. Opa. 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 Estados Unidos senamos, falando... Opa. O que é que ele foi convidado? Eles não exilem você por desigualdade. Bem, talvez este grupo poderia. Eles dizem que é o suicídio. Eles chamam ele o primeiro suicídio em Andromeda, mas o homem morto era o amigo dele. Ele não teria... Existem testes e evidências, mas é tudo circunstante. No pior, foi um acidente. O nome é Nilcan Rensis. Ele poderia te dar os detalhes se você pudesse falar com ele. Por favor. Tá, vou olhar isso para você. Oh, obrigado. Estou certeza que o suicídio te permitirá uma visita. Por favor, diga a Nilcan que eu o amo. Ok, minha filha, vamos lá. Vamos lá nele, vamos conversar. Vamos resolver esse trinco que eu tenho que trabalhar. Aqui, esse carinha aqui. Ajuda-te. O caminho de caminho. Aqui para ver o Nilcan Rensis. Ah, nosso morto. Minha filha sempre aqui. Eu acho que ela disse a sua história. Minha filha. Minha filha, você está mudando no mundo. Tem um caminho que você quer conversar com você. Um caminho que você quer conversar com você. Um caminho que você quer conversar com você. Um caminho que você quer conversar com você? Um caminho que você quer conversar com você. Um caminho que você quer conversar com você. Não estou aqui para exilir. Eu disse que você quer me olhar em coisas. Até agora, isso é muito tarde. Eles me encontram culpado. Por favor, diga o que aconteceu. Eu fui parte da futebol para construir uma colônia em Eos. Nós estávamos nos últimos cairos. Desenvolvido por hosteles, nosso líder morto. O secretário de rey, meu amigo, não foi de chamar para a evacuação. Eu com ele argumento. Todo mundo viu. Então quando ele foi morto, as pessoas pensavam que você fez isso? Por uma boa razão. Ele pediu nos regrupar e atacar. Nós estávamos indo por uma sandstorm. Eu vi um movimento, pensava que era o Ket, e... Eu... eu pensei que eu paniquei e peguei. A witness viu o chão de caixão explodir. Parece um acidente. É o que eu disseram. Mas eu estava enraxado quando falamos. Tem uma gravidade... é... é ruim. Todos estão certeza que eu fiz isso no purpose, para que nós pudemos evacuar. Só a minha palavra, o outro lado. Eu vou ver a evidência. Talvez algo não adiciona. E seria bom ter alguém com uma consciência aberta, olhando para ela. Você é um caminho de caminho. Eu acho que Kandros te dará acesso. Talvez ainda há esperança. Ok, vamos conversar com o Kandros. Vamos dar um rolêzinho de um lado para o outro. Vamos lá. Enquanto é importante. Ok. Ok, beleza. Agora eu quero falar com você sobre o outro doidão, né? Mas um monte de missão. Não tem notícias sobre o arco do Turian. Não tem notícias sobre o arco do arco. Ou é isso um negócio de milícia? Não tem notícias sobre o arco do 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 arco. Vamos resolver esse trem. Cassidy Shaw? Eu sou Scott Ryder. Estou olhando para o caso de Nelkin. Oh, cara. Eu pensava que isso estava terminando. Você ouviu a gravidade de áudio do seu lutado? Sim. Eu ajudava ele a tirar o senhor Reynolds. Você poderia ver isso nos olhos. Ele estava a matar. Então, no sandstorm, eu tive uma visão muito clara do senhor. Ele olhou o arco do Nilkin e gritou, Não. Então, o seu chão foi aberto. Eu nunca esqueci. O olhar no seu rosto foi... É um choque. Você viu algum cachorro na proximidade? Nilkin disse assim, mas não que eu consegui ver. Mas ainda, o sandstorm foi severo. A visibilidade não foi ótima. O Nilkin pareceu remorso? Eu vi o tempo de ver o Nilkin no turmoil. Quando nós encontramos ele, ele pareceu em choque. Ele não podia falar. Ele pareceu nauseado. Poder ter sido o maldito. A realidade do ato se descanso. Se eles lutaram e o Nilkin enfrentaram a matar ele, Por que o Reynolds foi surpreendido? Friends fight. Dizem coisas que eles não significam. Talvez eles nos descanso. Mas você não espera que o seu melhor amigo te ensinou. Para mim, isso é a tristeza parte. O coração do Senhor foi rompido logo antes de que ele explodiu. O Reynolds foi levando você para retornar o compound. Você concordou com isso? Não foi meu lugar para concordar ou concordar. Ele foi o ranking oficina. Em retrospecto, isso é irônico. Se ele não foi morto, nós todos provavelmente morreríamos. Eu agradeço a informação. Claro. Eu me matou, nós temos que deixar ele para trás. Ele merece uma verdadeira funeral. Então, o corpo nunca foi examinado? Importante peça de uma investigação de murder. Ah, o negócio está ficando complicado, hein? Está ficando complicado o trem. Vamos ver aqui. Vamos voltar. Não. Ah, está ali em cima. Vamos lá. Sai de missionzinha inicial e o trem já está pegando, hein? Vamos começar com o doidão aqui de novo. Algo que eu posso ajudar você com? Eu estou olhando para o Nilkin Rensis murder charge. E? Eu quero ir para Eos e retirar Chief Reynolds' corpo. Isso não é geralmente o negócio de Pathfinder. Primeiro murder em Andromeda. E eu estou em parcial. Ficou que você gostaria de fazer isso certo. Sete um outpostado vem primeiro. Mas eu acho que eu não tenho objeções. Physical evidence vai apenas bolster o caso. O mais certo podemos ser, o melhor. Tudo bem, mas vamos mantê-lo quieto. Eu não quero que as pessoas pensem que estamos reabrindo o caso. Eu espero que qualquer coisa que você encontre reafirma o que foi feito. Mas se ela for uma luz diferente, nós vamos lidar com isso. Nós vamos enviar as coordenadas da cena de murder. Boa sorte. Isso é tudo. Obrigado pelo seu tempo. Claro. Beleza. Caso quase solucionado, agora eu tenho que investigar lá no Aos. E então eu vou finalizar aqui só... Tem mais alguma missão para finalizar? Não. Só vou finalizar agora uma missão de investigação aqui. E nós já vamos embora. Beleza, gente? Só achar o sabotador aqui rapidão e nós já vamos lá. Cadê ele? Cadê o safado? Opa. Achamos o sabotadorzinho. Qual é, mano? Você mesmo? É mulher? É? 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 Não, eu nunca... Eu nunca... Eu já estou olhando para isso mesmo. Eu tenho os scans para provar isso. Aqui. Eu transferi os scans que eu fiz para o seu Omnitool. Ficou. Raj foi investigando a mesma coisa. E isso nos levou a você. Minha scans pointe a Raj as a uma. Então, se alguém fosse que nos sete um pouco, eu não entendo. E eu não entendi a mesma coisa. Veja. Porque toda a data que eu tenho é útil. Eu gostaria que eu tenha acesso aos cams de segurança. Eu acho que podemos encontrar algo lá. Você se mantém, então quem fez isso não percebe que nós estamos com eles. Eu vou ver os cams de segurança. Raj, você está lá? Sim. Como foi? É... é realmente ela? Não foi ela. Ela tinha a prova de você. Eu acho que alguém está brincando com você ambos. Só que mantenha uma profilidade e não conversa com ninguém. Eu estou com ela. Vou dar um salto lá e já volto então, gente. Vamos lá. Vamos chegar aqui e vamos ver essa paradinha aí, velho. Agora até eu fico interessado. Seguração 1. A gente vai... Ok, faça a varredura, faça a varredura. Eu vou te varrer, mano. O que você está fazendo aí, mano? Nossa, vai. Vamos adiantar taxa. Tá bom. Aparta aí, mano. Não tem mais. Tem mais gente. Ok, Beatriz não responde, agora a gente acha o C, mano, ó, achei! Muito bem, vamos conversar, mano, vamos conversar? Ele está fazendo o meu trabalho, isso é tudo. Proof diz que você não está bem. Vigors, desculpa isso, desculpa todos vocês hipócritas na estação. Você não está aqui quando eles derrotaram os nossos amados. Mutiny? Nós só queríamos respostas. A minha irmã está lá, eu nem sei se ela está vivo ou... O que aconteceu na época, Hacendo pessoas agora não faz sentido. O que você sabe? Eu não me importo o que você acha. Os líderes de mutiny eram os direitos da demanda de saber o que estava acontecendo. Você poderia ter matado as pessoas, matado eles. Como aqueles que foram matados quando a liderança tinha o Krogan estompar os meus amigos? Eu estou terminando de falar, eu confesso, é eu. Faça o que você quiser. Não é meu nome. Os líderes de Nexus vão fazer essa decisão. Se esse lote fizer uma decisão, esse será o dia. Safadinho! Sabotador sem vergonha! Ok, chegamos no nível 3. Agora vamos para a missão. Ok, tem esse ponto de habilidade. Isso é muito bom. Agora vamos para a missão. Opa! Ei, Korra! Vambora! Vambora, mãe! Você não vai não? Vem cá! Korra! Vem cá! 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 Eu sou uma nova forma de AI, desenhando diretamente da experiência humana. O seu implante é minha porta para o mundo. Como as experiências humanas afetam um computador? Essa foi uma pergunta que seu pai sempre pondu. Eu sou a propósito de ser a resposta. Parece que nós ambos somos. O que significa para nós? Eu me encontrei em uma posição imensurável. Mesmo que eu tenha acesso a seu pai de experiências, há uma diferença em minha compreensão. Como assim? Ele colocou um bloco em partes do meu memória. Por que? Talvez quando você me perguntasse o seu plano, eu não saberia. Ah, e o pai estreia de novo. Mas não sem recurso. Quanto mais você explorar como um caminho, os mais blocos serão removidos. Talvez você possa começar em quartos do seu pai. Na mesma hora, se você tiver mais perguntas, o seu novo navio espera. Obrigado. Os perfis permitem que Sam reorganize seu implante para um desempenho superior em campo de batalha. Selecione o perfil e aperte space para ativá-lo. Ok. Em vista das habilidades bióticas e tecnológicas ou de combate para desbloquear perfis mais avançados em vários estilos. Perfil. Selecionei perfil. Selecionei perfil. aqui, vai. Perfil explorador. Ah, tá. Soldado patente. Ah, tá. Eu posso... Ah, entendi. Eu escolhi o perfil de soldado, que eu quero ser soldado mesmo. Eu posso... Se eu desbloquear aqui 6 pontos de habilidade investidos em tecnologia, se eu desbloquear 6 pontos de tecnologia, eu consigo liberar um perfil de engenheiro. Se eu pegar infiltrador aqui, eu preciso ter a responsabilidade investidos em combate e tecnologia. E aqui, precisaria de 6 pontos, né? Combate para soldado patente 2. Bônus patente 1. Aí vai ter bônus patente 2. Poxa, bacana, viu? E os perfis eu posso utilizar eles durante o jogo. Bacana, velho. Muito legal. Bem, gente. E por enquanto é isso aí. Tem muita coisa aí pra ver e tal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de avaliar, se possível. Deixe seu comentário aqui. Engenharia que a pessoa totalmente examinada, sei lá, novamente. Bem, gente. Esse vídeo foi mais pra entender um pouco mais da Nexus aí, da... do mundo em geral. Espero que vocês tenham gostado. Foi o vídeo mais formativo, sempre que me play. O próximo vídeo vai ter gameplay. Eu vou descer na... em Ailes. Vou brincar um pouquinho lá. Vou deixar as missões aqui da nave um pouquinho paradas, tá? E... espero que vocês tenham gostado. E desculpa aí o vídeo um pouco mais história aí, mas vocês vão me agradecer mais pra frente. Beleza, gente? Se você quiser ver mais vídeos aqui, se inscreve pra não perder atualizações. E valeu, gente. Falou e até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Como você se encaixa com a liderança do Nexus? Eu me vejo o atalementamento real. As a número de outposts é agora menos que ideal, minha influência é limitada. As Tan é rápido me lembrar. Eu deixei uma carreira adequada como o Chief Officer. Provincial capital, também. A nova galáxia poderia me tirar. E aqui estamos, idando. Você chama meu pai Alec. Não quem faz isso. A lot of us joined the initiative because of his vision. O que ele compartilhou de isso, de qualquer forma. Vocês amigos? Ou... Eu não é sua nova mãe, se você perguntar. Ou seu amigo. Ele odia que eu não usava o nome dele. Mas ninguém é um Pathfinder até que eles se encontram algo. Como um Diretor de Colonial, sem colonias colonias. Deve ter algum tipo de plan para encontrar hostil aliens. Nós não podemos ter sido tão naíve. Nós esperamos vida. Não um inimigo que não falam. Eles não atacam. Eles desinfecam. Nós não somos nada até que somos bacterias. Desculpa. 14 meses e você estúpida. É o que ruim é. Talka com Kandros se você não tem. Ele, infelizmente, se tornou o presidente do nosso militar. E as soonas ele percebeu isso, nós estamos no shit. Você não confia ele? Eu confia ele para defendermos. Eu não confia a rising military influence in a supposedly civil iniciativa. Nós vim aqui para fazer história, Ryder. Não repetir. Ah, goddamn poeta. E também a estranha tecnologia. Ninguém estudou isso? Nós tentamos. Não eu. O cérebro de pesquisa. Eles deveriam saber o seu negócio. O que atualmente é o excuse? O que nós pesquisamos. O que nós pesquisamos sobre Mars é mais avançado, mas foi plug-n-go. O que é o que é? O que é? O que é? Não sei. O que é? Nós temos mais evidu. E do que o Hyperion te diz sobre Alec, talvez seja bom. Você não teve no colony successes em mais uma vez. Quantos tries é isso? Leste do que você achar. O Scurge. O Spoiler Worlds. Exiles. O Flossos. Não podemos só plotar um outpost e expecto picket fences. Nós precisamos o Pathfinder e Sam to scout, evaluate, and inspire. O Initiative prometemos um objetivo. Andromeda não cooperou. E se ela tiver? A beautiful utopia horseshit. Colonies that produce and support each other. O Nexus as Citadel. Não headed by Tan. Ou mesmo eu. Excuse-me, Director Addison. Ryder? É Pathfinder. Ryder. Eu soube aqui. Se nós não conseguirmos a foundation of outposts para alimentar o Initiative, nós poderíamos ter 600 anos mortos. Alec prometeu muito. Nenhum de tudo. Isso é o que você está acontecendo. Por que as pessoas não confiam você. Por que eu não confia você. Prove-me errado. Quem está se comprometido de vida? Tá no sentido? Vamos. Isso é o que você está dizendo. Obrigado.